Olá, pessoal! Bom, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês de exercício de fortalecimento para os pés. Vamos lá? Olha só, tem muitas meninas que falam assim, ah, não, não vejo a hora de ir pra ponta. As aulas de balé em si, elas já trabalham todo o fortalecimento que precisa de região de tornozelo, panturrilha, joelhos e tudo mais, pra conseguir ir pra ponta. Mas tem alguns exercícios que vocês podem e devem fazer em casa ou mesmo na hora que chegar na escola, fazer um pouquinho antes das aulas, que vai ajudar nesse fortalecimento, tá? Faz muita diferença. Vamos lá? Eu vou passar alguns exercícios pra vocês hoje. Bom, primeiramente, pra esses exercícios vocês vão precisar de uma faixa elástica, tá? Essas faixas vocês encontram em materiais, em lojas que vendem artigos esportivos, essas coisas vocês encontram. Aqui na Delayte também tem pra vender, tá? Tem uma marca que chama Terabandi, que também é bem bacana, mas assim, o que varia mesmo não é nem a marca, né? Pra esse tipo de exercício que eu vou estar passando. O que varia é o grau de força que a faixa tem. Então, dependendo da cor, varia a força. Então, tem algumas que tem uma, que ela é bem fininha, até deveria ter pego uma, mas enfim, outro dia eu mostro. E tem essa daqui que ela é laranja, algumas são preta, vermelha, elas são mais fortes, tá? Então, quando vocês forem comprar, vocês tomem cuidado com essa questão da intensidade dela, tá? Tem umas que são leve, moderada, forte e extra forte. Vale a pena comprar uma ali entre forte e extra forte, ok? Bom, o primeiro exercício. Vou catar a faixa elástica, passar no pé e tô aqui. Puxa a faixa elástica ao ponto dela cobrir os dedos. Primeira coisa, antes da gente focar no pé, eu vou pensar na minha coluna. Tô retinha, crescendo pro teto, o alinhamento da minha perna tá 90 graus com o meu tronco, tá? Cuidado pra não ficar assim. Ou pior, né? Então, cresce a coluna e põe o alongamento, direciona a perna a 90 graus com a coluna. Só aqui, eu já tô ganhando alongamento, tá? Só de fazer isso, você já consegue ganhar alongamento de posterior. Eu vou começar o trabalho puxando a faixa no meu máximo de alongamento. vou segurar aqui bem forte e o meu pé vai fazer meia ponta. Empurra, tô na meia ponta. E agora dedos e estica. E volta, dedos e pé. E empurra, os dedos ficam lá em flex. Agora eu estico dedos. E volta e flex. Cuidado pra essa pontinha aqui, ó, não ficar escapando, senão meu dedo vai escapar e não vai adiantar nada. Tô lá. Empurra e estica e volta e volta. Outro cuidado essencial. Empurra e estica. Cuidado pra não voltar. Não adiantou nada. Tá? Quando eu faço essa força pra baixo, eu estou trabalhando os músculos posteriores, os que fazem eu subir na ponta. Tá? Quando eu faço essa força pra segurar esse retorno, eu estou trabalhando os meus músculos anteriores, que é o que faz eu descer da ponta macio. Não ser aquelas subidas e descidas despencadas. Ok? Então, os dois trabalhos são importantes. Por experiência, eu digo que o segundo é mais importante ainda. Tá? São poucas bailarinas que conseguem descer da ponta macio. Tá? E isso faz muita diferença. Muita mesmo. Então, só recapitulando. Passei lá a faixa elástica, cresce o corpo, o braço não mexe mais. Pra facilitar, pode juntar ele aqui, ó, junto ao corpo, cotovelo. E aí, empurra lá pra baixo e volta segurando com resistência. Empurra lá pra baixo e volta segurando com resistência. Quantas vezes? Pode ser dez vezes. Tá? Dez vezes com uma perna, dez vezes com a outra. Ok? Vamos pro próximo exercício? O segundo exercício. A gente vai separar as duas partes da faixa. Pode dar uma voltinha aqui, uma voltinha aqui, que o bicho vai pegar. Daí, eu vou flexionar o joelho junto do corpo. Atenção à coluna. Não estou assim. Em cresce, tá? Flexionei lá o joelho. Agora, eu vou empurrar resistindo e vou empurra pra baixo. Volta, segura esse retorno. Estou tremendo inteira, tá? Mas a ideia é essa mesmo. Empurra e empurra pra baixo os pés. Volta, flex de pé, dobra joelho. Mais uma vez. Empurra e estica. Volta, flex de pé. Volta, joelho. Ok? Olha só, eu não sou uma pessoa fraca de pé, né? Mas viu como treme? Tá? Então, esse exercício faz super efeito pra fortalecer os joelhos. Ok? Coxa, panturrilha, tá? É o que vocês vão precisar pra hora da ponta. E até mesmo pra todas as outras modalidades de dança que usa bastante movimentação de perna. Ok? Esse foi o segundo exercício. Bom, agora eu vou ensinar um outro exercício, tá? Que já é em pé. Aqui na escola, vou segurar na barra, mas em casa você pode segurar na janela mesmo. Abrir a janela e segurar na base da janela. Já fiz muito isso na minha vida, tá? Segurou em algum lugar, mas segure mesmo, tá? Segurar não é se empurrar nesse lugar, ok? Cuidado. É só um apoio pra você não perder o equilíbrio. Junta os dois pés em sexta posição e aí eu vou subir lá na meia ponta e vou descer com resistência, como se eu não quisesse descer. Encosta a calcanhar no chão e volta. Sobe lá bem alto com os joelhos esticados e aí eu volto pra sexta posição, lembrando de colocar a calcanhar no chão. Uma outra variável desse exercício é o que a gente chama de relever, que é quando eu dobro os dois joelhos e aí eu subo dando um impulso. E aí eu volto pro demi-plié. E sobe dando um impulso e volto pro demi-plié. O que que dá pra gente fazer? Dá pra gente associar os dois, tanto o elever quanto o relever, ok? Eu recomendo a gente começar primeiro pelo elever, que é sem o plié, tá? Porque vai cansar. E depois o relever fica mais fácil. Então a gente vai fazer coluna reta. Observem, hein? Cuidado com essa coluna também, de não fazer assim, ó. E lá pra frente, lá pra frente. Não, é pra cima. Vou subir e vou descer. Vou subir e vou descer. Cuidado pra não descer assim. O calcanhar fica longe do chão e aí eu já subo de novo. Calcanhar longe do chão e aí eu já subo de novo. Não pode. Calcanhar longe do chão significa um encurtamento, tá? Daqui da região do tornozelo. Isso vai sobrecarregar meu tendão e vai dar a famosa tendinite que toda bailarina não quer ter, certo? Então a gente vai fazer oito vezes, sobe e desce, joelhos esticados, corpo retinho, olhando pra frente. Depois oito vezes com o plié. Desce e sobe. E desce. E sobe. E desce. E sobe. Tudo bem? Sempre imaginando que existe um eixo e que eu não posso sair desse eixo. Ok? Não posso sair dessa direção. Se eu for pra frente, tá errado. E se eu for pra trás, pior ainda. Ok? Tudo bem? Esse é mais um exercício que dá pra fazer em casa, tomando banho, ok? E fortalecer ali a região de pés e tornozelos. E com certeza o resultado vai vir muito rápido. Tá bom? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Até mais! Tchau, tchau, tchau.